E aí, suave? De boas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo componente, que é aquela seta que tem que mudar conforme a vez do jogador, que fica em cima do player ali, no player 1, player 2. Então é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Já vai criar a seta, o componente, mas não fazer a parte do CSS. Aí a parte do CSS vai ficar para o próximo vídeo, como a gente já vem fazendo nos demais. Top? Então partiu aqui, ó. Então, ó, a gente tem aqui, ó, na parte visual, caso você não se lembre, essa setinha que eu estou falando. Como eu preciso dela, eu já vou importar ela aqui. Eu nem vou importar em SVG, vou importar em PNG mesmo, que no nosso caso a gente não vai ter várias versões de tela, nada desse tipo, né? Então vamos simplificar. Simplificar sempre é bom. Então vou dar um CTRL-C aqui, vou na Home, vou lá no GitHub, aqui na pasta do GitHub. Ih, mano, não sei onde fica a pasta do projeto não, peraí. Deixa eu ir para aqui que é mais fácil, ó. Vou clicar aqui... Ah, não tem nenhuma pasta não, tem imagens aqui, ó. Vou clicar com o botão direito e vou dar aqui um Open, que é mais fácil. Vamos lá, já abriu aqui na felicidade. A gente tem as imagens, pego a imagem e dou um CTRL-V. Então é só essa imagem que a gente tem que pegar agora. Partiu pegar ela. Então o que a gente vai fazer? Chama arrow down... É... Icon arrow down. Nosso componente vai chamar arrow down. Então eu vou chamar aqui de arrow down ponto... Ponto nada. Barra index.js. Que é o nosso componente maroto. Como a gente vem fazendo, o nosso componente declara ele. Ele é uma função, né? Então a gente cria aqui, arrow down. Com o mesmo nome da pasta que ele está dentro. Abre e fecha parênteses. Abre o bigode, deixa o bigode. Vou dar um Enter. E a gente não pode esquecer aqui, ó, de exportar o componente. Então eu vou exportar. Export default. E chamar de arrow down. Chamando o nome daqui da função. Isso aqui é para aqui no momento de importar, né? Como a gente importa em alguns lugares, ó... Tipo, aqui eu importei o card game. Se a gente entrar no card game, você pode ver que no card game lá, ó... Tem um export. Senão a gente não consegue usar do lado de fora, né? Esse é o conceito de módulo aí do JavaScript. A partir do ES6. Da versão do JavaScript. Chama ES de ECMAScript 6. Então é isso que a gente fez. Aqui dentro a gente espera um return. E nesse return a gente espera receber um template string. Que é uma string, mas um pouco mais poderosa. Nesse template string, o que a gente vai passar aqui dentro dela... Na real... Antes dela, na verdade dentro não. Antes... Um comentário. Mas isso aqui comentário é só para marcar o HTML, né? Porque eu vou escrever o HTML aqui que é uma imagem. Vai ser o que a gente vai ter, né? Então eu vou ter aqui, ó... Opa! IMG. E a gente passa aqui, ó... SRC. Passaria o caminho do SRC aqui na pasta, né? Na felicidade. Opa! Desculpa. Agora sim. E fecharia essa imagem. Então ficaria desse jeito. Top! Nessa estrutura. Ah, teria que ter o alt aqui também, né? Então eu posso escrever o alt na felicidade. Também tem que colocar as aspas aqui. Repara que fica ruim de ver, né? Porque fica tudo em string. Então a gente usa uma mutretinha aqui. Que é colocar um comentário escrito HTML antes do template string. Que a gente tem um plugin instalado aqui que resolve para a gente, né? A gente só tem que fazer isso daqui. Ué! Ah, é outra barra? Não lembro. Buguei. É outra barra. Nossa! Aqui, ó. Agora sim. Elegante. Agora tem essa estrutura. E aqui tá bonitinho, ó. Aí a gente consegue ver esse highlight de uma forma mais elegante aí no nosso HTML. Então é isso. O componente seria isso. Só que a gente tem que colocar a imagem. A gente tem que colocar a imagem da mesma forma que a gente fez no card aqui, né? No card a gente também tem uma imagem, ó. Nesse card game. E a gente passa a mg aqui, ó. Com uma string, tá vendo? Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Passar só a string da imagem. A partir de images, porque ele vai pegar essa pasta aqui direto, ó. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai colocar aqui, ó. Images. O barra. E o nome da imagem é essa daqui. Como eu erro bastante, eu venho aqui, ó. Clico no botão direito em cima do arquivo da imagem. Rename. É... Dou um ctrl-a, ctrl-c e dou um ctrl-v aqui pra não ter erro. E eu falo o que é aqui no alt, né? Então é um ícone. Ícone. Deixa eu colocar ele sempre aqui, né? Ícone de uma seta para baixo. É isso que nós temos nessa imagem. Então, em teoria, é só isso. Nós temos apenas essa imagem, sem treta nenhuma. Vamos colocar ela na tela pra gente poder, pelo menos, enxergar ela. Então a gente tem que colocar aqui em cima do componente, né? Dentro desse componente maroto. Que é o nosso square board, se eu não me engano. Depois a gente mexe com o posicionamento no próximo vídeo. Mas lá dentro do nosso square board. Então eu vou dar um ctrl-p e vou escrever aqui, ó. Square board. Index. E eu vou colocar esse componente aqui. Eu vou colocar no comecinho, ó. Colocar logo no começo pra gente. Então cifrão. Abre o bigode, fecha o bigode. E a gente passa aqui o nosso... Icon. Não, Icon não. Arrow. Down. Esse daqui, ó. Ele já fez o auto-import aqui pra gente, ó. No começo, na linha 1. E pra executar a função, se a gente não executar, a gente não vai ter o retorno dela, né? Então a gente tem que executar. A gente tem que abrir e fechar o parênteses. Isso aqui não é errado no JavaScript, né? A gente tá só pegando a declaração da função. E assim a gente tá executando ela quando a gente coloca o abre e fecha o parênteses no final. Com a execução, vai executar essa função que vai retornar a imagem. E se tudo deu certo, a gente já vai ver a seta aqui, ó. Ó lá. Só não tá posicionada no lugar certo, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra você conseguir enxergar legal, tá vendo? Não tá num lugar agradável, o posicionamento dela. Mas já existe ali, né? A seta tá num esqueminha, no caminho feliz. Só tem que posicionar depois em cima. Então pra esse vídeo, basicamente era isso. Agora o que a gente tem que fazer, nos próximos vídeos, né? É fazer o posicionamento. Mas antes disso, a gente não pode esquecer da prática de comitar e já enviar pro repositório remoto fazendo o git push, que é o que a gente vai fazer agora. Então vamos voltar aqui, ó. Nosso terminal. Vou dar um git status pra ver como é que tá agora. Git status da felicidade. E tá ali, ó. Só tem três arquivos modificados ao nosso scoreboard. Esse scoreboard faz muito sentido, né? Porque a gente modificou pra adicionar exatamente o nosso componente arrowdown e a gente tem a imagem. Então eu quero comitar tudo de uma vez. Então git add ponto e um git commit. Aí eu vou dar um enter. Aí vai abrir o nosso git emoji. E a gente pode falar que a gente criou uma nova interface, né? Então tá aqui, ó. UI create... Ah, work progress, na verdade, né? Que a gente não terminou. Deixa eu dar o ctrl-x aqui pra sair. Não quero comitar. Então git commit novamente. E vou escrever aqui, ó. Work in progress. Aí o que a gente fez foi create... Componente. Criado o componente, como que chama? Arrowdown. Arrowdown. Mas é sem o css, né? Without css. Pronto. Aí eu vou colocar aqui o lasanha ou o hashtag. Vou dar um enter. Vou dar um ctrl-x. Vou dar um git status. E vou dar um git push. Para atualizar o repositório remoto. E a maravilha é que parece React, mas não é React. Essa é a parte mais legal, né? Por isso que eu acho que o legal desse curso é isso. Já tá aprendendo como que o React funciona. Meio que debaixo dos panos. Sem estar usando o React. Só o JavaScript puro mesmo. É bem interessante. Bem chavoso. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão. E não se esquece, se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal. Dá aquele likezinho maroto. E compartilha com a galera. Se você gostar do conteúdo. Compartilha nas redes sociais, que ajuda bastante. Beleza? Valeu aí, brigadão. E até uma próxima. Tchau, tchau.